E aí galera, bem-vindo de hoje, mais um vídeo de... De... Mundo DJ Aventuras E galera, hoje é o terceiro episódio Onde o mapa... Voltamos com o mapa, né? Onde a escrava construiu a casa inteira, né? Ó, então você já vê já que o detalhe da cama Quem voltou foi ela, né? Você já viu? Não, não vem ganhar nada, não vem Ok galera, é... Aqui tá nossa casa, né? A casa que o Munguiz construiu, ela tá gigante Tipo, aparece por uns garros lindos, você entra um lado e sai do outro Mas, pelo menos eu fiz alguma coisa Tem a máquina lavada dela Que ela lava as coisas dela, máquina lavar É, isso aí é coisa que a Munguiz botou, né? Ela sabe o que ela precisa E bom galera, nesse episódio A gente vai querer entrar na... Vamos fazer tipo uma missão Nesse primeiro episódio, pra ir pra dimensão do Atum Atum é uma dimensão mais gípsia, né? Atum é peixe E como é o nome da dimensão, então? A dimensão do peixe A dimensão do peixe? Peixe egípcio, então É o peixe egípcio Que que é isso, Juntalem? Opa Nossa senhora Que isso? Pedra, oi Eu toquei uma pedrada e passei e você morreu A gente tá aqui, oi Calma, não, não, mancada, 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 pera aí Ai, tá com uma pedrada assim na cara dele Ai Desviou, pera pra... Ok, ok Mas galera, vamos lá, não vai precisar fazer... Pera aí, deixa eu liberar aqui Aqui, porque eu dei essa parte aqui que parece que tá no shit mode Porque tá no recipe, ok A gente tá... É É, com essa parte, né? É É, vamos tirar aqui Vamos lá, não vai precisar fazer o at... Vamos lá, aqui, arrobatum Por que que você coloca arrobatum aparece isso Vai precisar de diamante e de ouro, se eu não me engano Aqui, é, diamante, ouro, ouro e diamante É diferente Juntalem? Oi Ah não, pensei que era você aqui, esqueci Ok Galera, vamos pegar aqui uma pequena no baú, né? Que o baú tá muito mal organizado ainda Mas não vai, vai ter que começar a cavar por onde, rapaz? Não sei, você vai minerar aí enquanto eu faço o portal, né? Por favor Fazer o portal e você vê Tem umas areias aqui É areia? Eu vou precisar de arenita pra fazer o portal, falando isso Então, e se eu achar diamante, né? Verdade, você pode ir uma dungeon, acho que é mais fácil você achar Verdade, mas será que tem uma dungeon por aqui? Tem um dojo lá da casa, meu deus Será que tem uma dungeon por aqui? Pera aí, deixa eu pegar aqui uns blocos, vou precisar de bloco E vai acabar morrendo também, né? Mas, né? Vamo lá Mas não é dano, você sempre morre? É, né? Vou ter que subir nessa dungeon aqui Vamo... E tem mob aqui pra caramba Opa, nada aqui Opa, aí Pronto, já fiz Eu não sei se essa dungeon tem uns... Acho que não, hein? Opa, tem cavar Você quer covar? Porque eu já tô terminando isso aqui É bom Mas eu tô aqui na dungeon Ah, tem duas opções de portal Tá pego, uma areia quer ter fogo Nossa Dá fogo nas pessoas Ah tá Olha só Eu tô subindo aqui nos andares Tô tentando fazer isso aqui Eu acho que é aqui Nada aqui Ah, eu caí Socorro Meu deus, socorro Vou morrer Não morri Você morreu na... Você dormiu na cama? Me disse que você dormiu na cama Na minha cama Ah tá Graças a deus Que foi na sua, né? Ainda bem Meu deus, o que aconteceu? Ó, galera Isso é uma tensão... Solidar... Solitária, entendeu? Passa tipo uma semana solitária Ele vai ficar assim Gritando Tô por... Tô por problemas técnicos O que houve? Eu queria botar um bloco Caiu a areia todinha no chão Você quer que eu vá por aí? O que é esse terrestre? Temos um problema O que é esse do céu? Tô indo Uou Tem um JV aqui na parte de casa O que que aconteceu? Isso é muito gorgioso aqui, ó O que é esse? Deixa eu clicar em cima, amigo Oi Acho que eu invoquei um borra lá em cima A gente tá vendo? Eu tô te montando aqui Aonde? Do lado de casa Desde... É engraçada, né? Olha só O que? O que? Daí que você começa a gravar a série sozinho Mentira Enfim, eu fiz um amigo Eu te mostrei o amigo que eu fiz? Não Vou mostrar ele, vem cá Vou te mostrar o meu amigo Amigo? Nesse tempo que... Nesse tempo que eu tava no log coisado Eu fiz um amigo muito legal Deve ter feito Pra mostrar o amigo pra você Eu quero te mostrar Ele gosta de mim pelo menos, tá? Deve gostar O portal do Ender ali eu gostei Foi muito bom Você tá bom, tá? Lógico Você acha que eu iria de novo? Oh! Nossa, não Tô com um bloco ainda Eu não coloquei o bloco Você viu o nível do parkour aqui do cara Acho que aquele ali Aquele ali? Acho que ele é meu amigo Acho que é ele, é o Graham eu acho Deixa eu ver Obrigado Deixa eu ver Deixa eu ver É ele? Bota aqui Damon! Ah não, é ele não Ih... Sabe nem os amigos Sabe nem quem é o meu amigão Não é Não é Não é Não esqueci o nome do meu amigo Cadê meu amigo? Ele era o único que gostava de mim Deve ter... Deve ser Eu vou achar ele em algum lugar Você já tem ouro? Não De diamante, sei lá Caraca, tem um... Tem um lugar, mas Então eu disse que... Eu disse que aí tinha uma biblioteca Eu tinha falado no episódio passado Só que eu não perdi a edição Aham Ó, tem o portal do Lander Opa Drill? Acho que não é esse não Esse Adam me odeia, sabia? Por quê? Porque ele tem menos 44 aqui comigo Nossa, eu peguei um menos 25... Menos 30 aqui com a mina Eu fui querer vejar ela O que? Eu me ferrei Hã? Eu tô com problema com mulheres aqui Ah, tá Eu vou colocar um amigo depois Outro dia, quem sabe Tá, enfim Vamos pra dungeon Que daí já dá pra gente Achar lá os negócios E abrir o portal É, mas a gente precisa de... Ah, eu tenho... Eu já fui numa dungeon aqui do lado Só que nessa dungeon aqui do lado não tem nada Então ele vai ter que na dungeon aqui de trás Tem outra dungeon aqui atrás Me siga Sério? Já vou Eu ainda tô procurando um amigo Acho que ele foi sequestrado Você vê se matou ele? Acho que ele se matou Oi Opa Eu não entendo Que? Essa mulher tem raiva de mim Não, mata ela não Tá bom Tá bom Depois de salvar ninguém na vila Vamos lá Cadê o pessoal da vila? Vamos lá Cadê o pessoal da vila? Depois eu procuro outra vila sem problema Ah, não vou procurar Aqui ó, tem uma dungeon aqui do lado Não sei onde vai ter Mas tem cara que nem tem Eu vou entrar nessa dungeon Eu vou achar diamante e ouro Vou achar tudo, você vai ver Ah, eu vou achar Ó Dá pra você não spawnar um bocado de bichinho Como assim? Ah, sim Cuidado Opa, tem guarda aqui Opa pessoal, beleza? Eita pega Opa, cheguei na parte secreta Secreta Nossa, a menina já entrou na parte secreta Uh, tem muito spawner Já também tem muito spawner Eu sei que ele spawner Morri Achei um baú aqui Já morri Eu não tô conseguindo abrir os baús Não tá conseguindo abrir os baús Vou morrer Daideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide Fazer tocha, fazer tocha. Deixa eu ver se o servidor está lagado. Não tá. Está lagado. Só que é muito tranquilo que você está na terra. É um pouquinho só. Opa! Meu Deus de pacou aqui. Então, né? Você está lagado aqui pra mim? Não, 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 não. Ok. Ok. Tem uns caras aqui que querem me matar. Ótimo. Você está em casa? Não, eu não sei onde é que eu estou. Está muito lag. Os bichos fazem por mim e não me batem. Não agradece. Eles me amam. Calma, tem um lugar aqui que eu tenho que ir lá. Quanto eu faço no chão? Ah, porque eles não taparam o lugar que eu estava indo. Tapei sim. Tapei não. Tem um parco aí, tu viu? Oi. Não. Eu vou por cima aqui. Eu vou por cima. Eu vou mostrar aqui como que a mulher faz as coisas. Ela é... Ih rapaz, não dava que ela ia para o lado não. A mulher faz as coisas aqui. A mulher faz as coisas certas. Será que tem diamante aqui? Eu acho que não, hein? Achei ferro. Tudo bem. Eu estou fazendo aqui, tá? Opa. Ai, tem um esqueleto batendo com esse chique. Que isso? Cheguei aqui. Opa. Opa, encontrei uma armadura aqui. Ih. Galera. Achei armadura também, achei armadura também. Que legal. Achei um negócio que tem um negócio chamado loot. É aqui. Que? Tem uma plaquinha dizendo chamada loot, Leandro. Esses caras aqui que batam armadura. Nossa, cheia de diamante. Show? Achei. Ótimo. Ok. Agora já dá para a gente ir para atum. Só falta gold. É, gold. Inglesa. Eu estou com 20 ferros aqui. Achei um bloco de ouro. Muita sorte. Achei mais diamante. Isso é muito, cara. Vale com essa bunda também. Ei, galera. Não tem nada ainda. Não tem nada ainda. Tô matando aqui todo mundo. Tô matando aqui todo mundo. Socorro. Tem muito. Ok, Mucase. Eu tô na área da prisão aqui da galera aqui. Eu tô aqui em cima. Eu tô pegando algumas coisas. Opa, tem uns caras de diamante que querem matar. Que eu não acho muito legal. Acho que eu vou morrer, provavelmente. Porque... Tá meio lag. Tenta sair aqui. Tenta fugir da dungeon, tipo uma coisa boa. Tá muito lag. Não dá, não. Tá lag, não. Eu tô com a armadura já. Eu tô com a armadura também, por sinal. Deve tá. Hum, encercado. Cadê você? Você já tá com as coisas? Vem cá, vamos pra atum. O peixe. Agora eu tô achando um lugar legal da dungeon aqui. Você tá mandando ele voltar? Oh. Rapaz. O quê? Mentira, achei dois walls aqui. Três blocos de diamante. Exato. Uma, seis, sete. Hum, um maranjo gigante. Mulquise da TP. Mulquise da TP. É um Mulquise gigante. Mulquise da TP. Caraca. Mulquise, ela tá me... Mulquise, ela vai morrer. Tô indo. Tô indo. Vou te proteger. Tô indo. Mulquise, hein, caraca. Meu Deus. Cadê? Não tá indo. Não vai ter a TP, mas tá aqui, Mulquise. Tem muita hora queimar. Socorro. Mulquise. Você não vai comer aquelas dan... Ou, mora é, gigante. Socorro! Meu Deus, tem um danjo aqui embaixo, tem um olho aqui embaixo. Tá to vendo? Vamos com a aranha. Tô, tô. Eu tô escutando um barulho numa bomba. Aí, ele me pegou, ele me pegou, ele me pegou, ele me prende aqui no casulo. Mulquise, eu vou para casa melhor. Mulquise, eu vou para casa melhor. Eu tou viva ainda da TP. Não, eu vou para casa. Volta para casa melhor. Temos um desprezão. Beleza. Vou colocar no baú aqui. A gente pode parar tu. Tem uma armadura aqui O nome dela é Xerlobe 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 Será que aquela Aranha do Harry Potter Tô zoando É a aranha do Do Meu nome Do Seus Unes É Laracno, né Não sei Eu achei um livro aqui Do Towncraft Peguei o livro Opa, achei um armor stand Aqui no chão Dropado Não deve ser um case Que tem efeito, não Provavelmente fui eu Então, qual é que foi? Eu achei aqui na dungeon E peguei pra mim Beleza Então, volta aqui pra casa Tô voltando Só tô dando uma volta Aí, voltou Boa Aí, cheguei Opa, tudo bem? É... A gente vai precisar Ah, eu já tenho que estar no baú Tá no baú Tá os itens Deixa eu fazer aqui Toma aqui, toma isso aqui Toma isso aqui Vou pegar o diamante aqui O diamante Ok, dá o que? O que é isso? Ah, não, tá o monômico Do Towncraft Só que galera A gente não vai mexer no Towncraft Mas vamos deixar aqui no baú A gente vai mexer com o Towncraft não, né E agora? O que eu faço da vida? Eu vou fazer a aranha lá Esqueci até o nome dela No case Aqui Sherlock Olha aqui, eu tô guardando os itens Aqui, olha no Scarab Ai Eu acho que tá tudo com explosão Não Mano, o Minecraft é bugado Enfim, olha só Você já fez o Scarab? Lá O portal tá aqui na frente Você já viu ele? Aqui É um gigante Meu Deus JV gigante Puta que pariu Eu disse que não dá pra fazer uma casa ao ar livre É perigoso Ai, eu não vou entrar O que? Mais dormi, né? É perigoso uma casa ao ar livre JV, olha isso aqui Ele não consegue dormir Tem muito inseto Vou dormir Não, não dá pra dormir Tem móveis perto Dá não Tem tipo móveis muito perto E agora? Você tá com o Shiki, tá verdade? Você vai com o Shiki? Ah, é verdade O que? Vou salvar o mundo Errei Matei Eu tô com o veneno em 10 horas, eu acho Ele não deu pra nada 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 Cadê? Cadê? Nossa Nossa Que cagada, hein? Que cagada Caraca, não espalhou o teu Isso aí foi só por minha causa Porque eu lembrei do Shiki É, mas a gente acabou nosso Shiki A gente pode usar um Shiki pro Ender Dragon Não, Ender Dragon não Já usou Não, eu tinha achado um Shiki dentro da dungeon Só que eu não peguei Não, tem que pegar mais Shiki depois Ih, tá, pega Aqui Aham Isso ajuda bastante A gente tem que matar o The King Com o hit É verdade Você morreu? O que que eu faço agora? Coloca aqui no meio? Você pode Ah, você não Quando você clica no meio Aí, eu sei lá É, mole Você não pode estar aí dentro Me dá aí Me dá aí Vai dar errado Vai dar errado Você tá com a mão aqui Você pensa que isso vai dar errado? Já dropou o item Pode Mas nem sempre, né? E vamos tentar de outra forma A gente pode tentar de outra forma Coloca a forma Deixa eu ver Olha só Pega ali Eu não sei se eu peguei Porque, né Vamos lá Vamos aqui pro lado A gente ergue isso aqui Isso aqui A gente ergue isso aqui Esperando a seguir aí Tô acertando Acertei Mostrar aqui como é que se faz, né Aí eu faço uma aqui também Bota uma tocha Não tem tocha Eu sou uma pessoa mais Poxa Acho que eu posso fazer isso aqui assim Vou pegar um pouco de madeira, tá? Que a gente talvez precise um pouco, tá? Um pouco Tipo, muito Um pouquinho Olha, eu faço tudo aqui, viu? Eu acho que eu vou denunciar o JVP Por abuso a de mulheres, sério Deve fazer Deve denunciar Ok Eu vou Eu tô quase Quase, quase Agora, agora foi Agora tá certo E agora vai Eu tenho certeza Você tem que clicar ou é jogar aí Então nem um case Então Bom, galera, um que ele conseguiu abrir de outra forma Eu sou uma gênia aqui Sem mim eu já tô vendo Nada, nada Eu só não sei ler nada Tchau Você já foi sem mim Nem Eu abro o portal Eu construo Consigo as coisas Ele ainda vai sem mim Hum, rapaz Mãe, que cuidado Eu não fui ainda, não Crashou Você crashou? Não, eu voltei Saudades É, mô, beleza Ai, não, credo Vambora Que medo, hein Tô pulando aqui Comida Você tem comida? Ah, tem sim No baú Socorro O que foi? O portal tá dentro da terra Tô pulando, tô pulando Pulei Oi, mô, beleza Cheguei? Eu sou uma gênia aqui Deve estar morrendo Desbocai, ó Tô morrendo, tô morrendo Só falo isso Aí, valeu Chegamos aqui na Na dimensão do peixe, galera E aí, galera A gente tá na dimensão agora do atum Do peixe Já subiu, já Já subi, já Sai daqui Esse aqui fui eu que fiz Faz o seu Não, sai Sai daqui 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 Dá esse pão pôr daqui Que é melhor Que vai ter briga daqui a pouco Aí você não vai voltar pra casa Um eu Não, não, não Um J.A.V. Pau Por que é que tu não morre Pra mim Você tá apugada Eu não Ai, eu tô alagada Ai, ai, ai Sai daqui Sai daqui Problems resolvido A múmia Matei Tá pego É forte Não, foi eu que te bati sem querer Foi Eu tava batendo na múmia Olha, tem um pirâmide ali Ela é forte mesmo J.A.V. A gente tá vendo teu cachorro atrás de mim Cachorro Assombra Uma pirâmide Sim, vamos entrar Ah, tem outra aqui O cara é nessa pequena Vamos nessa pequena Peraí, tem um bandido Arlord Ah, tá ele? Não, ele vai voar, né? Pau Uh, imagina que louco Ele rouba seus itens Verdade Vamos entrar na pirâmide? Vamos na pirâmide Tá de entocha aí? Tenho Então é melhor usar na mão Vou usar aqui Uh, verdade Dá pra usar na mão Ai, meu Deus, tem uma armadilha Cuidado Armadilha Ah, vá Armadilha da pirâmide, galera Quebrar aqui Se der pra quebrar, hein Opa E aí, beleza? Estamos aqui no labirinto Oi Acho que tem um boss aqui Se eu não me engano É, o dono da pirâmide Ai, mundo, já achei Já achou? Cadê? Caralho Dono, tem mim, tem mim, tem mim Oi, não tô indo Cheguei Mata esse boss Mata ele Juvenal Eu mato ele Vai, vai, vai Matou Matou Boa A gente ganhou umas calças Que massa Vai abrir o poste dele A gente matou o faraó Já, caraca A gente chegou no egípcio Não ganhei nada Que triste Um, já percebeu A gente chegou aqui Matou os caras Que eram donos da parada E foi embora Vamos embora então A gente domina o mundo aqui Coitada, galera Sinto pena também Ih, tá pegado Levinheit Tá pegado Levinheit Tô saindo da pirâmide Você sabe como sair? Não Tô andando só Sério? Sim Vai cavar um buraco por aqui Eu tô dando votos, eu acho Mas tudo bem A gente podia ir Por onde a gente voltou Né Mas a gente também É, não sei por onde é Bom, voltei pro portal O meu spawn.com estava Que é fora da pirâmide Genial Mas então é isso Galera, se você gostou do vídeo Se gostou do seu like Aí embaixo Que é baixo E se pode no canal Então é isso Galera, valeu Beijos Até mais E se você gostou do vídeo 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 E se você gostou do vídeo